Fala galera, tudo bem, estou aqui de volta para falar de The King of Fighters All-Stars E dia 24 de setembro vai ter aí uma atualização com a temática do Alice no País das Maravilhas Já estão vendo o trailer aí da Vanessa com a skin, com o tema do Alice no País das Maravilhas Tem também a Athena, a Yuri e o Iori, estão bem bacanas, estão bem bonitos Então é 24 aí, logo após dar manutenção, tem aquela manutençãozinha básica que o jogo vai ficar offline Mas quando voltar, ela vai voltar aí com alguns eventos novos né Lembrando se você quer ficar atualizado aí sobre o game, eu vou deixar o link da página e do grupo do Coffee All-Star na descrição Lembrando que no grupo você pode entrar e postar lá os seus conteúdos, qualquer conteúdo que seja da SNK Você pode postar lá à vontade, tá? Não é igual outros grupos aí, eu até fiz, eu postei na comunidade Na aba, a comunidade aí que estava no grupo do Coffee All-Star, que é do mesmo dono do Power Gear, Geiza E cara, os caras não, os caras não liberam o link lá, pelo menos para mim, os caras não liberavam a minha postagem nem a Power Mas enfim, eu não estou nem aqui para falar sobre isso, mas lá no Coffee All-Star você pode postar contanto que seja conteúdo da SNK Não vai chegar ali postando outras coisas não, que aí o negócio fica feio, o negócio dá bem, hein? Dá bem, dá bem feio, então vamos respeitar as regras E lá você vai ter o link do jogo também, sempre é o primeiro link da página ou do grupo Se você quiser baixar o jogo, você vai lá, baixa, clica no link, baixa, coloca no seu celular, instala o APK E seja feliz Eu ainda estou guardando a versão global, olha que dora esse especial aí, esse especial é... lembra do Coffee All-Star, né? Ela vai fazendo um monte de volta assim, faz uma estrelinha aí Muito da hora, mano, essa skin da Atena está muito da hora, cara, eu não vou conseguir pegar ela Eu não vou, eu não vou, eu não peguei nenhum desses personagens bons aí, que, né, que, pessoal, a maioria tem Mukai, Ash, Malin, cara, eu não consigo, eu gastei um dia desse mais de 10 mil rubis e não consegui pegar nada Eu já estou meio desanimado, eu vou esperar sair a versão global pra investir de uma forma diferente, tá ligado? Vou investir sempre num time, depois vou só jogar, juntar rubis, sei lá o que eu vou fazer da minha vida com esse jogo aí Mas eu sou muito azarado, sou muito azarado, não é de hoje não, né, não é só nesse jogo não, hein Qualquer jogo desse tipo aí que tem que depender e ganhar alguma coisa, eu sou azarado, bacana, mas tá aí, né, tá aí as skins aí do... Olha a da Yuri que daorinha, fofinha a da Yuri, né? Aí tem especial dela também Daora, é bom que o especial não é o mesmo da personagem, esse especial também é o do... é o do KOF-13, né, baseado no do KOF-13 Muito daora, né, muito bacana mesmo Então não se esquece também, se inscreve no canal aí pra dar uma força, não custa nada Acabei de chegar aí a 4 mil inscritos Agradecer a todo mundo que se inscreveu aí no canal através das páginas aí, principalmente do KOF, né E agora é rumo aos 5 mil, né, meu canal é um canal que cresce muito, mas muito devagar mesmo Mas sempre tá crescendo e, cara, tá muito daora, velho Chegar a 4 mil inscritos através de um conteúdo que eu gosto de fazer, que é The King of Fighters Vocês estão vendo aí que eu trago o vídeo de The King of Fighters direto Não importa qual seja o conteúdo, tá, se é o The King of Fighters jogo de luta, se é RPG Se é jogo de smartphone, se é de console Sempre tô trazendo conteúdo de KOF pro canal porque é uma franquia que eu sou muito fã mesmo Então agradecer a todo mundo que se inscreveu aí no canal Através desses grupos e páginas aí É, do Facebook, pra aqueles que descobriram também no YouTube por acaso e acabou se inscrevendo Muito obrigado a vocês também, né, que veio aí e descobriu por acaso aí no YouTube E lembrando, tá, os links vão estar todos na descrição, tanto da página como do grupo E também os dos trailers eu vou deixar aí na descrição, beleza Bom, inscreve no canal pra dar uma força Eu vou ficando por aqui, até a próxima e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho